Fala aí, Gabriel! E aí, pessoal! Tranquilão! Olha que beleza, olha que beleza! Sinto uma paisagem! Ah, moleque! Aí, molecada! Estamos aqui, eu, Nelson Iraola e Gabriel Esteves, para iniciar essa review nesse paraíso tropical aqui, chamado Ilha do Mel, em Curitiba. Primeiramente, um abraço ao nosso amigo Nico! Grande Nicolas, Curitibana, brother! Isso aí, gente! O seguinte, galera, a gente vai fazer uma review, não vai dar pra fazer aqui na praia, porque o lugar é bem roots mesmo, não tem nem de acender o fogareiro, a gente vai fazer lá na Fê, mas a gente queria mostrar aí esse lugar maravilhoso aí. Pouca gente conhece o Brasil, mano, olha que lugar lindo ali! 25 pontos e a Travessa de Bartunho para a Ilha do Mel, cara! Curitiba! É, Curitiba não, Curitiba é centro, né? Mas é aqui no Paraná, velho! Litoral! Lugar maravilhoso, maravilhoso! Vem aí, galera, vem conhecer esse lugar e aí vocês ficam com a nossa review aí! Beleza? Espero que vocês gostem desse início de review! Abraço! Fala galera do blog, tudo bom? Mais uma vez eu aqui, Nelson Giraola! Gabriel esteja aqui e voltamos! Voltamos da maravilhosa Ilha do Mel! Vocês viram aí, né? Ficaram com um pouquinho de inveja! A gente quando assistir também vai ficar, porque provavelmente a gente vai estar nas nossas casas! Saudades! Saudades desse lugar maravilhoso! Estamos aqui no litoral paranaense, agradecer ao nosso tio Zé Carlos que ofereceu essa viagem para a gente, maravilhosa! Estamos aqui no AP dele! Carnaval, aproveitando! Carnaval! E trouxemos um gift que eu ganhei do Five Stars Ruka, do Alex lá! Mint Chocolate Chill! Seria menta, chocolate e... Pimenta! Pimentado! Já tá... deixa eu mostrar aqui, mas... Não tem mais fumo, né? Calou! Último rocha! Corte padrão da Fumari! Corte médio, bem melado! É... Fala do cheiro! Olha, eu acho que... A menta me lembrou muito a Ice Mint da Fantasia! Verdade! Tem um chocolate bem forte! No cheiro não dá pra sentir a pimenta! É, a pimenta é mais um ardidinho! É, mas o Ice Mint tá bem presente, o cheiro da menta e o chocolate! Já acabou, que pena! A gente tá aqui no meu KM Beast! Usando uma no Rose! Hoje a gente fez... Na viagem a gente fez o teste com o Evo, que é muito bom! Ajuda bastante! É! A gente tá usando o Evo aqui no Beast, ó! É! Excelente! O Wally! Superman, né? Não dá pra ver, mas é o Superman! Três Econaras! E é isso! A gente não mostrou a preparação, mas é... É o padrão! Três anéis! Nada de... É, a gente tá fazendo um teste novo! É! A gente não fez dessa vez, mas fica com uma próxima review aqui! Sobre furação! Depois a gente entra nesse assunto! É! Vou mostrar a fumaça agora pra vocês! A fumaça tá monstruosa! Muito denso! Muito denso! E o gosto do fumo... Bem diferente do Ice Mint, a menta dele não é aquela menta que gela a garganta, que é forte! É! É! É uma menta bem suave! Um pouquinho de gosto de chocolate! E por equívocoparensa, você sente a pimenta! Bem de leve! É verdade! O Nelson falou! É... É a menta, bem presente! O docinho do chocolate e um ardidinho da pimenta! Mas não é forte, não é nada... Bem de leve! Muito gostoso! Não é enjoativo o doce do chocolate! Fumo tranquilo de fumar! É um fumo que eu vou trazer de novo com certeza! Bom... Não vou falar muito do fumo! Fumo é gostoso! Tem gosto de chocolate! Tem gosto da menta! E um pouquinho do gosto da pimenta! É um fumo, na minha opinião, 10 fumo! Um dos melhores fumos a fumar que eu já experimentei! Uma linha diferente! Uma mistura diferente! Muito bom! Eu acho que eu daria um 8, um 9! Porque eu... Acho que eu queria um gosto mais forte! Um gosto mais... Presente, sabe? Eu gosto de menta, né? É! Eu gosto de menta forte! Eu gosto de menta refrescante! Estão por isso! Mas é um fumo excelente! Vale a pena comprar sim! Isso aí! Nós estamos lançando... Um projetinho! Um projeto novo! Uma pequena! Lançando um projeto novo! O que que é? Arguilando pelo Brasil! Arguilando pelo Brasil! A nossa ideia é o seguinte! A gente vai usar a ferramenta do Facebook! Você vai pegar um vídeo seu num lugar que você goste de fumar! Uma praia! Uma praça! Um sítio! Algum lugar diferente! Um lugar diferente do Brasil, né? Não um... Você quer no sul! Você quer da Bahia! Você quer... Pô! Tem um lugar legal! Diferente! Que as pessoas... Não seja em casa! Um lugar diferente! Um lugar diferente! É! E você vai gravar um vídeo rápido! Você fumando! Só falando do lugar e tal! Não precisa falar sobre fumo! Não precisa falar sobre carvonato! Só fala! Eu gosto de fumar aqui com a minha galera! Uma apresentação básica de onde você gosta de fumar aí no Brasil! No seu cantinho! E você vai entrar na nossa página no Facebook! Tem aqui o link no blog! Tem o símbolo do Facebook! É só clicar que você vai pra lá! E você copia o link do Youtube! E posta lá pra gente! A gente vai deixar um tempo razoável aí! Até a gente achar né! Um mês mais ou menos! Bastantes vídeos né! E... Vamos sortear um! Pra sair num post numa terça-feira junto com a nossa review! Isso aí! Pra quem quiser aí! Dá uma... Aparece dia no blog e tal! Pra marcar sua presença lá! Tenta gravar com uma qualidade boa! É! Pra não ficar ruim da galera ver! E uma média de um... Um minuto! Dois minutos no máximo o vídeo! Não muito comprido! Pra não dar muito problema né! Certo galera! Acho que é isso! Vamos lá! Vamos participar dessa promoção aí! Vamos participar um pouco do blog! Mostra pra gente onde você fuma! Onde você gosta de fumar aí pelo Brasil! E é isso aí! Isso aí! Um beijo! Pra galera do blog! Um beijo pra minha ruiva! Um abraço! Né! Ruiva! E é isso! Galera! Aquele abraço! Um abraço! E fica com mais um pedacinho! Um abraço! Um abraço! Fica com mais um pedacinho aí! Pra invejar a gente! Na nossa... Na gruta! Na Ilha do Mel! Na gruta! Gruta de Ilha do Mel! É isso aí! Abraço! É! Beleza! Mais um trechinho! Um lugar maravilhoso! Um lugar maravilhoso! É o Cirola! Gabriel Esteves! Estão fumando um bom arguilha! Um bom arguilha! Vamos abrir atenção! Paralelo Rodolive! O sou o CBNLL TVM à 2h0'! Estou no meu pé do変! para a gente poder testar o zoom da câmera. Se esse vídeo for curar, porque alguém fez uma burrice muito grande. Não é isso aí? Já tá, garoto?